Conexão Jovem Pan, Litoral FM. Alô, Claudinei. Zurita, bom, vai rolar o trote agora, é o Rubens Pitareira, eu tô meio perdido, o Gabiro me ferrou. Mas vamos lá, agora, a cover de Sabrina Sato vai aprontar uma algazarra com o Sérgio Marandro. Roda lá. Bom, o Sérgio Marandro também me pentelha pra caramba, que diabo. Matilde, onde você colocou minha camisa, Azul? Roda o trote. Serginho? Oi. Oi, Serginho, aqui é Sabrina Sato, tá bem com você? Só um minuto, peraí. Oi, Serginho, e você, está bem? Oi, Serginho, quem tá falando? Sabrina Sato. Serginho, desculpa, desculpe. Cadê a Sabrina? Oi? Cadê a Sabrina? Eu não. Por quê? Por quê? Tô com a voz meio doidaça aí, Brasileiro? Nada, tô super, super animada hoje. Tá animada? Dá a minha galhada. Aê, Serginho. Agora sim, agora sim. Serginho, você me desculpa por não ter ido no seu programa aquele dia que eu marquei? Pô, desculpe, você não quis ir, pô. Não é isso, é que não deu mesmo. Pô, você não quer nada com a gente, pô. Para, para com isso. Você fica na bandeirante, não quer ir pro multishow? Não, para com isso. Você quer me levar pro multishow? É, minha entrevista não, é o Papo de Malandro. Não, então, eu ia só dar entrevista. Papo de Malandro e o multishow, te chamaram, você não quis ir? Gostoso. Tá maluco, né? Não, não é isso. É que eu tô com muito, muitos compromissos. É por isso. Não foi por isso. Eu quero remarcar com você uma outra data. Pode ser? Ué, a hora que você quiser. Vou mandar o pessoal te ligar e você vai, pô. Porque ele é mó barato. Ele vira o José Rodrigues, o Cachá, a Sandra de Sá. Ah, que gostoso. Tá maneiro. Tô na quinta, dez e meia. Ali no multishow. Você tá curtindo fazer? Pô, tô adorando, né, meia-ia. Eu adoro fazer iia-ia, fazer gru-gru. E você tá casada? Que casada. Tô sozinha. Você não arrumou o namorado lá no pânico? Não, não arranjei ainda. É porque tá acabando o miai. Quem sabe eu não encontro alguém no seu programa. Hã? Imagina. Meu programa só vai achar eu, meu amor. Meu programa só vai achar eu, meu querido. Você sabe que eu sou só fã, né? Glu-glu contigo. Qualquer dia eu vou fazer o glu-glu contigo. Jura? Eu vou te fazer o iia-ia e o glu-glu. Você tem vontade de fazer glu-glu comigo? Vou botar meu chapéu de hélice e fazer um iia-ia contigo. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Serginho, qual que foi a coisa mais bizarra que te pediram? Posso de tudo. Homem-Aranha. Eu boto a roupinha de Homem-Aranha, de Bacma, de Guarda Noturno. Elas vão pedir o que eu tô fazendo. Você é muito engraçado. Eu tô me matando aqui de aqui. Ai, Serginho. Depois eu vou te dar um truque, meu amor. Que truque? É um truque. Só que eu sei fazer. Vou te dar um beijo macaco. Você vai ficar toda desesperada. Eu vou botar pra você abrir a porta certa. A porta dos desesperados. Só abrir o assato. Qualquer porta que você quer. A 1, a 2, a 3. A porta 3? Então dá um grito, dá um grito. Dá um grito também. Ia, ié. Esse grito foi maravilhoso. Vamos abrir a porta 3. A porta 3 vai ser aberta. Ai, i, ié. Sabrina Sato, Sabrina Sato. Vai abrir a porta 3. Dá mais um grito, Sabrina. Dá mais um grito. Agora, sai o macaco, sai o macaco, sai o macaco. Ai, que macacão. Pega o macaco, pega o macaco. Peguei. Pegou o macaco? Pegue o macaco. E agora, o que eu faço? Isso, vai pra porta 4. O que que tem na porta 4, Serginho? Tem a banana do macaco. A banana do macaco. Aê. O macaco tem que ter uma banana dele na porta 4. E agora, o que eu faço? Agora você faz o que quiser, meu amor. Você que manda, pô. Você é melhor de tudo. E na hora, H, você faz glu-glu? Você faz esses negócios? Eu faço hia-hia-hia-hia-há, hia-hia-hia-hia-hia. Sabe que eu fiquei curiosa agora, hein, Serginho? Eu fiquei curiosa agora pra saber como que é de verdade. Então, vamos fazer, meu amor. Pode dar um beijo macaco, depois vamos fazer um hia-hia contigo. Vamos fazer um glu-gru juntos. Você vai sentir emoções que nuncamakers que e CDs na tua vida. Sério? Não, minha princesa, um beijão na tua boca, um beijão no teu coração, fica com Deus. E dá um beijo a todos. Pode deixar Te amo também, Serginho Pode deixar, pode deixar, eu vou sim Eu só assisto o programa todo aqui Às dez e meia no Multishow No Multishow, vou ver Tá bom, meu neném Um beijo, meu nenenzinho gostoso Glugú Um beijo Adoro, tchau, Serginho Beijo, beijo, beijão Beijo